Mata Bicho Com Promogueira Olá bonequinhos Então ando preocupado com tanta coisa que nem tive tempo para fazer a crónica para hoje Ai andas preocupado com o que Bruno? Ando preocupado com uma voz que eu ouço e que faz perguntas a mim próprio Mas vou inventar aqui um tema num instante Ora, Manuela Ferreira Leite disse em entrevista à TSF É bom vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua O diabo outra vez O PSD deixou de ser social-democracia para passar a satanismo taísta Esta adoração constante ao diabo é muito assustadora e mais se torna quando é dito pela Manuela Ferreira Leite que tem ar de quem mexe a comida lá em casa num caldeirão grande e tem um corvo na cozinha Nunca é bom vender a alma ao diabo Manuela Esta mania do PSD de vender tudo a qualquer diabo é que depois dá chatices como o CTT É esta obsessão pelas privatizações Agora até a alma vendem É pena a Madonna não andar à procura de uma alma para comprar Mas ao menos vão vender ao diabo Porque se fosse à Santa Casa é que podia dar chatices Manuela Ferreira Leite admite que o partido pode vender a alma ao diabo Para afastar o PS e a esquerda do poder A Manuela tem sempre soluções radicais para voltar ao poder Ou suspende a democracia por uns meses Ou venda a alma ao diabo Só falta propor bombardear as sedes dos outros partidos Já não bastava aquele cabelo que treme menos do que a bancada do Estoril Praia Está cientificamente provado que a Manuela Ferreira Leite É das maiores responsáveis do mundo pelo buraco do ozono Ela usa laca desde os 5 É a Simona a vender calcitrinho E a Manuela a vender a alma Está aqui uma bela dupla Se bem me recordo no seu discurso de vitória Rui Rio afirmou que seguirá o legado deixado por Francisco Sacarneiro E eu não me lembro de Sacarneiro alguma vez ter proposto vender a alma ao diabo Nem sequer alugar Por isso eu acho estranho que sendo a Manuela apoiante do Rio Tenham ideias tão opostas Rio diz que quer déficit zero Mas não diz que quer déficit zero Nem que para isso tenhamos que sacrificar uma virgem com um punhal no altar Mas voltando ao vender a alma ao diabo O que me faz confusão é Tendo nós um país onde a igreja se mete em assuntos como o casamento homossexual Ainda não tenha vindo um bispo valente dizer alguma coisa Por termos o maior partido da oposição a vender a alma ao diabo Se falam sobre sexo não podem deixar passar um tema destes Onde são os maiores especialistas Isto é muito pior do que embriões congelados Vender a alma é mexer no sagrado É uma vergonha vão vender onde? No ebay satânico? A Manuela Ferreira Leite é católica E vai à missa todos os domingos E no entanto não hesita em sair da igreja E ir vender a alma ao diabo Isso quer dizer que vocês não estão a fazer um bom trabalho Essa homilia não anda a resultar com a Manuela Pronto, se afei isto Até amanhã e que o senhor esteja convosco Quando eu digo senhor é aquele senhor ali de óculos Que vai a passar em frente à circuitaria E já, é esse, pronto Adeus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.